Fala aí Platinowski, você tá bom bem? Vamos fugir de hack hoje de novo Platinowski Hack então tá insano aqui atrás do AlphaTron, meu Deus do céu Vamos batar aqui galera, vamos tentar fugir Esse hack aqui galera, o cara falou que ele consegue teletransportar, eu não acreditei nisso Eu vi ele entrando debaixo da terra e depois aparecendo em outro lugar né Mas teletransportando eu não vi ainda galera Ele falou que ia me matar e ia me mostrar o teletransporto né Agora ele deve tá tentando me matar agora esse safado Platin Ó o hackzinho, já morreu pra hack hoje Platinowski Já perdeu o sabato pra hack hoje Hein Platin e o hack interno, já tomou o famoso hack interno hoje Platin O sabato sumiu Platinowski E se eu te perguntasse, ó Meu Deus, se há distantes o cara tá conseguindo me acertar Meu Deus, a minha sorte que esse hack aí é bem bucha né Bem fraco, coitado, não sabe nem atirar O pior que esses hacks deles aí galera, ó lá ó Ele vai sumir galera, fica olhando, ó, ele vai entrar debaixo da terra Ó, sumiu Cadê ele agora? Agora ferrou, quer ver ele vai aparecer aqui atrás de mim? Ele tá aqui ainda Vamos vazar aqui galera Vai que é verdade que ele teletransporta Aí eu tô lascado, acaba morrendo Eu tô com um cartão roxo aqui galera, que eu não quero perder Tem o capacete de ferro também, que eu tô Capacete com o peitoral de ferro que eu tô aqui Ó lá, já tá atrás de mim lá, tô falando Se eu tivesse que ficar lá eu tinha morrido Vai velho, põe a cara aí, põe Põe, só assustar ele aqui galera Vou colocar a fundação que eu vou vazar aqui Porque ele vai teletransportar pra cá de novo Mais essa agora, ó Hack que teletransporta É hack de velocidade É hack que mexe na sua base como se fosse o dono da base Quebra a parede sem ter permissão do gabinete É isso aí né galera, fazer o que né Eu não consegui chegar na base né galera Guardar o luxo na base A base ali ainda faltando fazer o muro Eu não sei nem se eu vou ficar nesse servidor aqui galera Tem muito hack galera, muito hack mesmo Servidor tá full hack trop E o problema galera, desse servidor aqui É que tem clã galera, clã grande Que os caras eram focados Hoje em dia os caras tão usando hack aí ó Vou mostrar pra vocês mais pra frente nos vídeos trop Os caras de clã grande galera Os caras usando hack Full hack trop, full hack Os caras com 2k, 3k de hora, os caras usando hack Vai fazer o que né trop Como eu falei pra vocês Eu não acho ruim e também não acho bom né Quem usa hack trop Eu simplesmente não ligo né Não me importo com quem usa Não me importo com hack Simples assim trop É a mesma coisa de ruchador galera O hack ele é a mesma coisa de quem rucha servidor Ou de quem joga em muitos né Porque a intenção dessa galera Trop é fazer o que? Atrapalhar o jogo dos outros E o hack pra que o cara usa hack? Pra atrapalhar o jogo dos outros Tá cansado de morrer pra hack? Usa hack também Cansado de... Aí começa a atrapalhar o jogo dos outros O ruchador faz o que? Atrapalha o jogo dos outros É a mesma coisa É... E sem falar que o last galera É o único jogo Que ele te bane Não é por... Por você usar hack Não é por você usar bug Nada O last ele te bane Por... Simplesmente por alguém te reportar Se você tá num servidor trop Um exemplo tá Se você tá num servidor Com seu clã jogando focado Chega um outro clã Com 10 pessoas Clã fechado Começa... Todo mundo do clã reporta você Você vai tomar o famoso ban E não é ban de 7 dias não trop É ban permanente 10 anos Você vai tomar ban O famoso ban trop Ban permanente tá Você vai perder a conta do seu celular Não vai poder mais jogar no seu celular Simplesmente por alguém te reportar Sem você usar hack Sem você usar bug Sem você usar nada O last é assim E é por isso que a galera A maioria usa hack E vai só infestando né galera Cada vez mais Toda quarta-feira atualiza o jogo Não arruma bug Não arruma nada As bug da Forja Eles arrumaram né Tiraram na verdade Não foi arrumado né Foi tirado Porque era um bug Que não deveria ter arrumado Não deveria ter tirado né trop Que é o bug da Forja Você bugar na Forja Você bugar o rastrador na Forja Ou na Lareira né trop É um bug que não deveria ter arrumado né Ah mas era um bug muito apelão Não sei o que Galera o bug mais apelão que tem É do cara te bugar na fundação trop Não existe Isso é um trem mais escroto do mundo O cara te bugar na fundação E fazer Colocar Conseguir construir o trem da sua base trop O cara colocar um muro em volta da sua base Você não consegue mais mexer em nada Da sua base Não consegue mudar nenhum rastrador de lugar trop Você não consegue fazer mais nada Isso sim eles deveriam ter arrumado Deveria arrumar né E não vai arrumar Otimizar o jogo Eles não arrumam Nunca vai arrumar isso aí trop Não adianta Os servidores aí Que você quer jogar Servidor gringo Tá tudo Servidor que não conta dano trop Você dá 50 tiros no cara Conta 1 ou 2 tiros E olha lá se você der sorte Né de um cara não tiver arma Se o cara tiver arma Você vai morrer obviamente né Você vai descarregar 3 vezes sua arma E você vai morrer Porque não conta dano né E isso é um tipo de bug Que eles não vão arrumar trop Aí toda quarta-feira atualiza 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 E nada de arrumar o jogo Nada de otimizar né O jogo cada vez mais pesado né trop Hoje se você excluir o jogo Baixar de novo Você vai baixar quase 2 GB De pacote de skin trop Vocês tem uma noção O jogo tem 2 GB e pouco É quase 2 GB se não me engano E só de pacote de skin Tem quase 3 GB trop O trem mais escroto do mundo O jogo mais lixo Que eu já vi na minha vida Mas infelizmente né trop É um jogo que Acaba viciando a gente né Eu mesmo estou tentando Sair desse jogo Tem muito tempo Já não consigo Toda vez eu excluo o jogo E depois acabo baixando de novo Mas faz isso aí né trop Enquanto não lança outro jogo Tem o Tem Heavy Star também né galera O jogo está lançando aí Só que está em Alpha ainda né trop Tem alguns bugs ainda Para corrigir E vamos esperando corrigir né galera Tem algumas coisas também Que eles vão Colocar no jogo ainda tá trop Antes de lançar O jogo oficialmente tá Vai ser lançado ainda o beta né Do jogo para teste Para a galera começar A reportar bugs Tipo de coisa que achar no jogo É Teve atualização agora Recente né trop E ele acabou ficando com um bug né De Você não consegue entrar Nenhuma construção Aí eles estão arrumando já isso tá Vai ter atualização de novo Agora por esses dias Aí vamos consertar Algumas coisas daí E já vamos começar a colocar É Textura no jogo né trop Para arrumar umas texturas também Que vamos colocar É Umas texturas diferentes Para ficar um pouco mais realista ainda É A questão de construção né O jogo bem ficou bem realista né trop A questão de Mato Árvore Planta Essas coisas ficou muito realista galera A movimentação do personagem Ficou muito boa É Parece que eles vão Melhorar um pouquinho mais ainda Esse negócio da movimentação É Tem alguns veículos também Que vamos colocar no jogo E até agora nada de skin né trop Os caras não tão preocupados com skin né Os caras tão preocupados com Lançar um jogo perfeito né trop Um jogo sem O máximo de Sem o máximo de bug possível né O máximo de jogo não O mínimo de bug possível né Platino Você gosta de bug Falando em bug de fundação Platino Que você já perdeu algum lootzinho hoje Sendo bugado na fundação Platino Ó Eu tava indo lá pra militar Fazer cartão E os Platino Aqui ó Vem correndo pra pegar A luz do Alpha Vem Platino Ah já me viram Oi Surpresa Usou revê Vai usa vai Usa Aí ó Boa Também na hora da militar Você já não tem reviver mais Muito obrigado Platinovski Na hora da militar Você já não tem mais reviver Bom Eu fui lá na base militar Já tinham feito cartão Agora vamos embora pra base né bem Ó tropa Apareceu alguém aqui no No report Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho Ver se eu acho os caras vindo pra cá Eu acho que é os caras que tinham feito cartão lá em Na militar né tropa Olha lá ó É eles mesmo galera Tá vindo ó Vou pegar na água Como é que você quer esse troquinho ó Vai batirar o seu pente Libera 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 Aí tropa Olha isso Um pente já foi Aí o cara acerta um tiro Conta todos né Já o nosso que é BR Tá no chão do dele não conta Aí ó Contou um tiro Dois pentes Dois pentes de SME tropa Dois pentes de 34 No caso deu 68 tiros Contou um de 45 E esse é o servidor né tropa Infelizmente tá assim agora Oi partilha Surpreso Cheguei na sua base Partinowski Eu não sei galera Acho que eu vou quitar esse servidor aqui Tropa Não dá pra jogar não Nossa coitado Saiu bem na hora da bomba explodiu O partilho Foi mal É gringo É gringo tropa Os caras é gringo Coitado Vou ter que mudar esse rude lugar Aqui galera Se o botão ia atirar O outro não diminuiu o tamanho dele Fica atirando sem querer Dando soco sem querer Oi partilha Ah vamos Ah agora explodiu o gabinete Coitado Vai explodir Eu avisei Vai explodir Não quis escutar Vou arredar o gabinete Aqui também tropa Acho que eu vou dar Minha base pra eles galera Vou sair do servidor Servidor gringo Não dá pra jogar não galera Pra quem tá Com curiosidade né tropa De saber Ah eu vou arrumar o bug Do servidor gringo Tá contando dano Não galera Não perca seu tempo É ruim jogar o servidor BR É É horrível né Jogar o servidor BR Principalmente por causa Do chorador né tropa Os caras ficam chorando Os caras tóxicos O pior problema do BR É por ser tóxico demais né tropa É o problema O pior problema né Dos BR Jogar o servidor BR Por causa disso Os caras são muito tóxicos Muito mesmo Por isso que eu prefiro jogar Servidor gringo né Só que agora tá impossível né galera Não tem como jogar Já chega os hacks né tropa Aí se enfrentar o hack E mais o O dano que não conta O servidor Aí esquece Aí se desiste de viver né tropa Então por invés de enfrentar É bug De não contar dano Eu prefiro enfrentar os Os platinobos O chorador né Bom galera Eu chamei os platinobos Que doei a base pra eles Vou quebrar o gabinete Pra ele colocar o deles aqui Eu já quebrei os gabinete Do lado de fora Na verdade Doei a base pra aquele outro ali Mas bem na hora Que ele foi colocar o gabinete O coitado ficou Deslogou né Bem na hora Vai pra ti Eu coloco o gabinete E o platinobos Já chegou um cara ali fora E eu ia pra essa base Aí colocou Bom tropa Então é isso aí Já doei a base pro platinobos O vídeo vai ficando por aqui Amanhã tem mais Vamos começar um novo servidor Amanhã tropa Então é isso tropa Se inscreve no canal Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui